Nós estamos num momento aí que as eleições de fato estão chegando em 2022. Eu sei que o senhor começou esse governo como vice-governador associado ao Partido Novo. No decorrer do tempo, o senhor escolheu sair do partido. A minha pergunta vai além dessa questão partidária, vai além de um único partido e vai para uma visão sobre o país dentro de muito do que o senhor próprio estava falando aí. Aí a minha pergunta é, como é que você acha que as relações institucionais que estão para lá desgastadas no país atrasam ou atrapalham o desenvolvimento econômico? Como é que você enxerga que a gente poderia ter uma fórmula em que o desenvolvimento econômico realmente fosse descolado dessas brigas ou questionamentos pontuais políticos? Essa é uma pergunta. Gustavo, outro dia eu estava num evento lá no Tribunal de Justiça, rodeado de juristas, né? E cometi uma inconfidência, quase uma blasfêmia. Quando eu falei para os desembargadores que eu não concordo, que eu acho que não é adequada a conceituação da Constituição de que os poderes são independentes. Eu acho que independência não é a melhor designação para a relação dos poderes. Eu prefiro a designação de autonomia, porque os poderes são interdependentes. Nenhum poder executivo consegue funcionar, mesmo no dia a dia, sem uma relação de interdependência com o Parlamento, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. E eu iria até mais longe, até com a imprensa, que é chamado o Quarto Poder. O governo, o poder executivo, a realidade brasileira é tão complexa que demanda mudanças que não são triviais. Por isso que eu falei na construção de uma maioria orgânica. Quer dizer, o governo, qualquer que seja ele, qualquer que seja até a ideologia do governo, ele tem que ser capaz de formular um acordo político, primeiro, que lhe dê maioria no Parlamento e que lhe permita ter uma relação de interdependência com o Judiciário em especial. A atenção institucional, até um certo nível, é razoável. Mas no Brasil ela atingiu um grau que acaba freando o processo de governança do país. Então, eu acho que é crucial que no processo de eleição do ano que vem, essa base orgânica seja constituída para que as relações entre os poderes institucionais sejam relações mais cooperativas. O que não significa cooperação, não significa que você se subordine, não é isso. Os poderes são autônomos e devem exercer a sua função autonomamente, de maneira republicana. Mas a situação que a gente vive no Brasil é uma situação onde os poderes, eles se atrapalham. Eles se atrapalham. E isso freia qualquer tentativa de mudança. Então, os governos ficam fazendo o quê? Gerindo o curto prazo. Gerindo o curto prazo. Isso é pouco. Não só no país, como em Minas Gerais. Minas Gerais e o nosso governo é um governo que eu acho que é um bom governo, governo correto, que está fazendo ótimas entregas, mas, certamente, o governo de Minas seria bem melhor se houvesse uma relação mais orgânica com a Assembleia Legislativa para aprovação de uma série de medidas legais e constitucionais que, infelizmente, o governo não está conseguindo aprovar. O que você fala sobre essa parte orgânica, eu entendo que você está falando que o Congresso, a Assembleia, deveria ter representantes mais alinhados com o governo executivo. Obviamente que isso precisa ficar acordado com os próprios eleitores. As partes aí que, certamente, precisam se alinhar melhor. Mas, vendo tudo que o senhor falou aí e vendo a realidade atual, entendendo que o senhor faz parte dessa realidade, Minas Gerais é um país à parte. Nós temos aí 853 municípios, uma riqueza econômica significativa e diversas, várias, vários pontos econômicos que são muito maiores do que o Brasil. Por exemplo, a questão do café, a gente responde por praticamente 25%, o Estado de Minas Gerais responde por praticamente 25% da produção do café mundial. A gente tem outras várias referências de sucesso no que diz respeito à produção e inovação. Dentro da realidade institucional do governo, o senhor como vice-governador, ao longo desse tempo que o senhor participou aí e ainda participa deste atual governo, entendendo essas realidades sobre as dificuldades de trabalhar com os representantes complementares. E aí eu digo a própria Assembleia do Estado, que nesse momento agora passa por uma série de tensionamentos entre os representantes da população aí, que são os deputados, e o próprio governo executivo. Eu te pergunto, nesse período aí de praticamente quatro anos, quais foram os maiores acertos que o governo, de fato, conquistou na questão econômica, na questão do desenvolvimento econômico e quais foram as principais falhas que o senhor entende que precisam ser recuperadas nos próximos tempos, no próximo mandato, por exemplo, a partir de 2022? Eu acho que duas áreas, eu acho que o governo foi muito bem. Se fosse dar uma nota, eu daria nota 10. Primeiro, um ajuste das finanças do governo. Nós assumimos o governo, a situação era literalmente caótica. O Estado devia, prefeituras, devia servidores, devia fornecedores. É um caos. O Estado, ao longo desses quase três anos, conseguiu resgatar a credibilidade do governo em suas relações com servidores, fornecedores e prefeitos. Então, a situação econômica e financeira do Estado, eu não diria que está resolvida, mas ela está equacionada. E hoje o Estado se relaciona com esses parceiros de maneira altaneira. Não tem coisa pior para o Estado, quando ele recebe um prefeito, um servidor e um fornecedor, com seis meses de atraso, nove meses de atraso, dois meses de atraso. O maior ativo que um governo deve ter, pode ter, é a sua credibilidade. Então, isso foi construído a duras penas. Duras penas. Com um ajuste duro, um ajuste difícil. Os secretários todos se envolveram de maneira pessoal às custas de muita economia, de muito trabalho, muito força. Então, acho que essa foi uma área plenamente vitoriosa. Uma outra área que eu acho que o governo teve nota 10 foi a área de promoção de investimentos. Minas Gerais recebeu nos últimos três anos quase 150 bilhões de reais de novos investimentos. Isso, obviamente, a gente não pode dizer que foi só por causa do governo. Seria muita arrogância da nossa parte. Mas, em grande medida, foi. O governo, ao resgatar essa credibilidade, não só no relacionamento comercial, financeiro, mas, sobretudo, no relacionamento republicano com as empresas, ele restabeleceu um clima de promoção de investimentos, de atração de investimentos, que foi muito importante no resgato da economia do Estado. Então, eu diria que a recuperação econômica e financeira e a promoção de investimentos foram os dois grandes destaques do Estado nesse momento. E é natural que fosse porque as outras áreas, de certa forma, demandam um pouco de investimento público. E o investimento público, certamente, ele foi sacrificado em função da dificuldade do Estado. A primeira parte do governo foi um pouco organizar as contas, organizar a casa, conceber novos projetos. E eu imagino que daqui para frente, o investimento público vai ser retomado com recursos próprios, além dos recursos oriundos do acordo com a Vale. Então, eu entendo que o governo entrará numa nova fase, uma fase de prospecção e de transformação da economia nos próximos anos. É isso. Ouvimos, portanto, o vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Brante, que trouxe uma visão panorâmica da economia e, sobretudo, do cenário político. Economia, e agora? Agora, aqui no canal Viver Brasil. Até o próximo.